Fala, guitarristas não guitarristas! Eu sou Daniel Alves, vou fazer uma entrevista cultural vivo na minha igreja Então já deixa o like aí no vídeo pra me ajudar, clica no botão vermelho, inscreva-se e ativa o sino Coloca em todas, porque eu tô postando vídeo toda terça, quinta e sábado E pra você não perder esses vídeos, se inscreve e ativa o sino pra você não perder nenhuma notificação Vamos pra abertura! Boa noite, irmãos! Nós vamos começar mais uma live nesta noite Eu convido a você, aonde você estiver, que você possa fechar os seus olhos E você possa se envolver na presença do Senhor Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui E como eu disse, nós temos que nos envolver com o Senhor Nos envolver com a tua santa presença Nós sabemos que aquele que está em cima do Senhor O Senhor jamais nos avança E nesta noite nós viemos buscar a tua presença Nós viemos para orar a gente no Senhor as nossas causas E vermos, Senhor Jesus, que isso abriu o coração para o Senhor Sabemos, Deus, que tem sido dias difíceis para outros Outras, outras pessoas se sentem sozinhas Outras, outras pessoas se sentem excluídas Mas sabemos que tem um Deus que não nos exclui de nada Temos um Deus que não nos desampara Que não nos deixa só E nesta noite nós viemos buscar a si, Deus Nesta noite nós viemos buscar o Senhor Nesta noite nós viemos clamar a ti Deus, Espírito Santo de Deus, da liberdade ao Senhor Eis-me aqui, tantas frerezas Diante da tua promesa O nosso coração, o nosso coração, o seu mente O corpo responde a minha alma doente Sou doador, adora esse coração Veja a senhora, senhora, o meu coração Mas eu não quero ser tão nacional Espírito Santo, o amor se achar E fazer morada E fazer morada E fazer morada E fazer morada E se ilusão Morar o amor E o meu coração É morada A sua morada Eu te conviria Eu te conviria Mas eu me deixai Nossa morada É o meu Nossa morada É o meu Nossa morada É o meu É o meu E fez-me aqui Amém. 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 Me impedir de te adorar Porque adorador quebra regras Adorador quebra as óbvias Adorador quebra tradições Adorador ama em qualquer lugar Adorador se entrega em qualquer lugar Adorador se rende e diz Eu quero mais, mais, mais de ti Menos de mim Mais da tua vida, mais do que eu achei Mais do teu fluir e menos de mim Vem, 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 Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Que as pessoas em seus lares Possam fingir o que estamos sentindo Neste lugar, Senhor Há uma nuvem de glória Há uma presença doce e santa Nesse ambiente Constrangindo os nossos corações Nos levando, Senhor, ao quebrancamento Há um rendimento completo, total Verdadeiro, Deus E eu creio de onde, Senhor, esse culto está alcançando Vidas estão sendo impactadas Pessoas estão sendo renovadas Pessoas estão sendo restauradas Gente sujo, gente sujo Gente sujo, que está sendo lavado Repito, transformado, Senhor, nessa noite Vai, vai, Espírito de Deus Onde nós não podemos alcançar Vai, vai, conta a glória Resplandece todo mundo de treva Chama-nos pelo nome, Senhor Faz-nos sair, Senhor, dos sepulcros dessa vida Do sistema dessa terra E nos leva pra mais perto de Ti Nos leva pra mais perto de Ti Pra mais perto de Ti Aleluias, aleluias, aleluias Onde você está? Onde você está? Você pode fechar os seus olhos Adorar a Ele, dizendo pra Ele mais uma vez Faça amorado em mim Aleluias, aleluias, aleluias E o meu coração é o Teu lugar Faça amorada Espírito Santo Ora em mim E o meu coração é o Teu lugar Faça amorada Eu te convido agora mais E deixe a ela aqui Faça amorada Faça amorada Faça amorada Faça amorada Faça amorada Faça amorada E o meu coração é o Teu lugar Faça amorada E o meu coração é o Teu lugar Faça amorada E o meu coração é o Teu lugar Eu te convido agora mais E deixe a ela aqui E o meu coração é o Teu lugar Faça amorada E o meu coração é o Teu lugar E o meu coração é o Teu lugar E o meu coração é o Teu lugar Pensa morada em mim Pensa morada em mim A luz, a luz, a luz Que atmosfera, Senhor Só o Senhor pode criar isso Só o Senhor pode propor O Senhor é isso, Jesus Por isso que é lindo te servir É lindo te servir É precioso escolher Meu Deus está contigo É precioso estar, Senhor Em Tua presença Pensa morada em mim Eu santo, santo, santo Eu santo, santo, santo Eu santo Eu santo Que essa santidade que nos toma, Senhor, dentro deste tempo Possa tomar, Senhor, o coração As casas, os celulares, meu Deus Onde nós estamos alcançando através do Senhor das mídias Através das redes sociais Alcança, Senhor, alcança e invade Toma-os para Ti, Senhor, em nome de Jesus Que você diga glória a Deus, glória a Deus E se possível, aplaudir onde você chega agora Aplauda porque Ele é digno, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, Senhor, o quanto se pode assim fazer Buscar enquanto Ele está perto, amém? Glória a Deus Não impede a tua visitação, Senhor O medo não impede a tua manifestação Tem gente sendo cheia do teu Espírito Santo Mesmo tomado por medo Gente sendo cheia do Espírito Santo Mesmo, Senhor, tomado, meu Deus Por um demônio muito grande Daquilo que assombra a nossa atração Gente que a dor, a perda, tos e incredulidade Gente que não conseguiu entender E de repente, o que o Senhor fez Meu Deus, foi para que outras coisas Ainda melhores pudessem suceder Gente que disse Se Ele fosse Deus Ele não deveria deixar essa pessoa partir Eu orei tanto Eu busquei tanto Eu clamei tanto Eu me adorei Eu supliquei Mesmo assim se foi A dor de Domé Impedia Ele de crer Mas Jesus não deixou de amá-lo E Jesus não deixou de vir pra Ele Jesus está vindo pra você Que perdeu alguém muito animado Jesus está vindo pra você Que perdeu alguém muito querido Perdeu alguém tão precioso Seu pai, sua mãe, seu irmão Sua irmã, seus avós Um filho Como é duro perder um filho Mas Jesus veio pra você Ele até te deixa loucar Onde outros não gostaram Ver o que muitos não viram Pra consolar sua dor Pra confortar seu coração Aleluias Aleluias Tem gente caminhando Sem perceber a sua presença Mas Ele está entrando na sua casa Nessa noite Ele está sentando nessa mesa E está partindo o pão pra você Se alimente com o pão Que Jesus partiu Reconheça Jesus do partindo o pão Meu irmão Reconheça Jesus do partindo o pão Meu irmão Reconheça Jesus do partindo o pão O pão Amém. 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 que os filhos assistem, sejam tão abençoados quando fomos nesse lugar nessa noite em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado, na última abertura o Javan entrou com a pele da caixa, porque ela estava rasgada com fita, e aí colocou uma pele nova ali, né, uma outra pele muito melhor do que a outra, a outra estava com fita, passou super bond, e agora nós temos uma pele inteira, e ele colocou mais outro microfone na bateria, inicialmente a gente colocou só um, pra captar ali pra live, e sair bateria na live, né, porque pra gente lá no salão sai a bateria normal, não estava microfonada anteriormente, mas agora com a live a gente colocou um, aí depois dois, e agora está com três microfones, no dia dessa aqui, dessa abertura, que vocês ouviram, a gente já está com três microfones pra live, né, e no vídeo, lembrando que são dois áudios, o do Guitar Cam, que é a minha visão da câmera, e o da live, que sai ali os três microfones da bateria. Então espero que vocês tenham gostado, deixa o like no meu vídeo, clica no botão vermelho e inscreva-se, o canal do Javan vai estar na descrição, e até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri